Eu vou gozar a vida hoje em 24 horas O mulherio já sabe que essa noite é toda nossa Caçar e ser caçado na balada só gostosas DJ tu viu no som que o LP já tá na roda A zona continua, é a topar e não poupar as minas todas nuas As latinete top, leste de bumbum pra lua E eu na captura virando uma presa sua Ninguém me segou É despedida de solteiro Amanhã talvez eu vá casar Eu tô chapado, tô muito louco E a ressaca vai me matar Eu ligo um dane-se, eu quero só beijar, brincar de te laçar Laçar, puxar, beijar Vou te pegar Laçar, puxar, beijar Pra galopar Só pra galopar Ei, eu quero sexo Vou te pegar Ei, eu quero sexo Pra galopar Eu vou gozar a vida hoje em 24 horas O mulherio já sabe que essa noite é toda nossa Caçar e ser caçado na balada só gostosas DJ tu viu no som que o LP já tá na roda A zona continua É a topar e não poupar as minas todas nuas As latinete top, leste de bumbum pra lua E eu na captura virando uma presa sua Pra ninguém me segur É despedida de solteiro Amanhã talvez eu vá casar Eu tô chapado, tô muito louco E a ressaca vai me matar Eu ligo um dane-se, eu quero só beijar, brincar de te laçar Laça, puxa, beijar Vou te pegar Laça, puxa, beijar Pra galopar Só pra galopar Ei, eu quero sexo Vou te pegar Ei, eu quero sexo Se lacei, vem cá meu peixe grande Baby, baby, que pico que eu tô eletrizante Amanhã é o dia D, preciso aproveitar Convida as amigas pra gente zoar Galopar, galopar Ei, eu quero sexo Vou te pegar Ei, eu quero sexo Laça, puxa, beijar